Música 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 Então vamos explicar isso aqui, que madeira que é. Isso aqui é madeira, isso aqui é eucalipto. Isso é eucalipto. Então isso aqui é só pra demonstração. Pra demonstração. Então encabate uma vez que está torto, fica esse lado aqui, aí é errado. Porque se você põe errado a enxada fica ao contrário. Então ela tem que ficar nessa curva com a curva pra cima. Ah, ficar com a curva pra cima. A curva não pode ficar pra baixo. Se ficar pra baixo ela levanta a enxada, ela joga a enxada pra trás. Mas olha que interessante isso aí, porque eu já tinha reparado mesmo. Então se a pessoa quer a enxada trabalhar de pé, ele não pode cavar. Ela trabalha assim de pé pra cavar, né? Uhum. Se for pra capinar a enxada deitada, aí tem que fazer uma cavinha nela aqui, ó. Faz uma cavinha. Uma cavinha aqui, ó. Isso aqui, a turma mais antiga, meu avô falava garganta. Garganta. Eles fazem um piquinho nela aqui, ó. Isso aí é pra deitar a enxada que você tá fazendo. Porque se for pra cavar mesmo, pode ser a enxada reta. Não precisa fazer a garganta nela. Uhum. Isso aqui é uma demonstração só pra cá. Ué, mas por quê? Você vai encabar, não vai? Eu vou encabar, mas ela não vai ficar... Não vai ficar 100%? Não vai ficar. Ela não vai ficar. Isso aqui é só pra... Ela não vai ficar pra mim trabalhar com ela. Agora aqui eu rachava. Isso é pra colocar a cunha. Vou colocar a cunha. E essa cunha é do quê? Geralmente eu faço hiperoba. Hiperoba. É. Ou guatambu. O pedaço do cabo dá também. Nossa. Isso é o racho mesmo, né? É. Tem que rachar. Tem que rachar bastante. Não é só um pedacinho, não. Ela não abre, né? É o martelo, ó. Mas a cunha vocês faziam do quê lá antigamente? Era de guatambu mesmo? É guatambu ou peroba, né? Na mesma maneira. Mas achava peroba no mato ou não? Tinha, né? Antigamente tinha muitas perobas. Peroba, né? Caiba, as coisas que não usavam aí, né? Ah, mas era... É antiga, né? Tá. Mas não era na mata que tinha? Peroba rosa. É, tinha na mata, mas a turma já tinha. Mais antiga, né? Pedaceira, então ele guardava. Ah, tinha pedaceira que guardava. É, você vê ela aqui, ela deita. Ela deita porque ela entra na garganta dela. Na gargantinha. Com o fogo vai batendo, ela vai puxando, ó. Fica deitado ali que a pessoa queira. Fica deitadinha. É, vamos mostrar aqui. Ela tá deitada mesmo, né? Tá. Fica deitada de novo. Com o jeito de puxar. Tá. E essa parte que sobra da cunha, aí o senhor corta? Sempre corta ela sobrando um pouquinho. Conforme você vai usando ela, ela vai gastando. Então você vai ter que ir batendo pra não afrouxar o caibo, né? Uhum. O sarrafo, o madeiro. Ah, pode cortar, ó. Pensei que eu ia serrar ela. Porque a metaturno não tinha essa foto, né? É só o facão mesmo, né? É só o facão mesmo, né? É só o facão, né? Pra fazer o café e deixar na ordem. Primeiro era só na garra. Levar um litro de vidro. Chegava, tava frio. Uhum. Então meu pai nem com a dona levava. Levar um balde velho. Fazia o café tropeiro. Então punha o balde lá pra ferver a água. Dentro da água mesmo, despejava o pó. E com o pó fervendo, porque tava fervendo, apagar o fogo. Com a própria tição que saia do fogo e punha em cima, ó. Mergulhava em cima da água ali ou o pó assentava tudo. O pó assentava. Tudo no fundo. Era o café tropeiro que a gente tomava. Mas vocês chamavam de café tropeiro? Sim, mas o café tropeiro. Já tinha esse nome, já. Eu fazia pendurado num pau assim, assim. Aham. O café tropeiro. Não levava o quadro pra roça. Era uma mergulha na madeira. O próprio choque dava. O choque térmico, entendeu? Sim, é. Fazia descer o pó. A dona Sergina falou que quando ela chegou aqui, o costume seu de tomar café era bem diferente do desmeneiro, né? Ela tinha medo de tomar. Você tinha medo de tomar café dela? Tomar, foi mesmo. Tomar e fazer mal. Fazia mal. A primeira vez que ela foi tomar café. Forte. A primeira vez que ela foi tomar café em casa, nós tomamos café com farina. Ela foi demais. Ficou um angu. Ela sempre ficou com crédito. Ficou uma fuleta. Ficou uma fuleta. Só vi a mulher marinha. É. Mas agora ela falou que o café é meio paulista e meio mineiro. É. A casa da mãe dela, você ia tomar um xiclinho desse tamanho. Menos e meia galera. Só um golinho só mesmo. Só um golinho. Já valia por uma caneca. Já valia por uma caneca. Já valia por uma caneca. É. E ela é meio livre. Mas por que o senhor falou que você tem chá, você não vai usar ela? É? É porque essa chá está velha, né? Para mim. É. É para capinar, né? Ela está suja demais. Mas o chá da Itaú usa para capinar. Em pé é para cavar. Para cavar também. E para encabar machado, é diferente, né? É machado diferente. Não vai cunha nem nada. É só lavrar da madeira. Você tem que lavrar e enfiar ele pelo cabo, né? É só embutido, né? É embutido. Aí ele chega em cima e para, né? Chega em baixo. Tem que lavrar até do jeito que der para ir. É modelando ele até chegar na arte. Modelando. E a madeira que usava para encabar machado? Geralmente eu tomava o guatambu mesmo. Usava o guatambu? O guatambu. O forte nosso também é o guatambu. O guatambu. É. Tinha uma que chamava sapuva, não? Tem sapuva também. Sapuva é boa também. É boa para cabo também, né? Boa para pilão também. Para pilão também. Eu vou usar para fazer canga de bois também. A sapuva? É, aquela é madeira rígida. É madeira rígida, né? É. Ela aguenta, não quebra fácil, né? Não quebra, tem. Legal. É difícil, tem uma boa, mas não dá madeira que não queima. E nem pode cortar, né? Hoje em dia não pode nada, né? Não pode cortar. Tem uma corta, mas não pode. É. Mas é isso. Obrigado então, seu Zé. De nada. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.